Olá, mina-san! Tudo bem? E vamos para a nossa aula de Marugoto Katsudo Introdutório A1. Aqui na página 28, temos a tabela de Hiragana e Katakana. Hiragana é essa tabela. E ainda tem mais uma tabela e o Katakana eu vou passar. Vamos ver como se pronuncia. Há, hí, fú, hê, hô. Bá, bí, bú, bê, bô. Pá, pí, bú, bê, bô. Má, mí, mú, mê, mô. Yá, yú, yô. Rá, rí, rú, lê, rô. Wá, ó, un. Rá, rí, rú, 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 r agora aqui temos a tabela de katakana é a mesma coisa mesma pronúncia tá do hiragana e aqui também a mesma pronúncia do hiragana quais são aqui na página 29 temos uma lista de países cunhi e outra lista de namae são nomes um cunhi tai tailândia ni russia russia sam spain espanha aqui temos a tabela de nomes mandera mahachir ganji sacha shumito então vamos lá aqui temos a b c d e e ambos no país e no nome a eu vou traduzir para vocês a rússia b filipinas c tailândia de espanha e austrália qual deles que é vamos ver a resposta um tai é o c ni russia a sam spain de jon filipin b go austrália e namae o a é thatcher b mahachir c smith d mandela e ganji o iji é o d uni b san e yon a yugo c vamos na dois anata no namae to kuni o kakimashou então vamos escrever o nome e o país aqui temos namae vocês vão escrever o seu nome e o kuni seu país seikatsu to bunka na página 30 vida e cultura aqui temos alguns nomes em japonês mao chan mao chan é essa bebezinha bonitinha suzuki sama tá chamando esse cara de suzuki sama machita san esse daqui ishkawa tá chamando esse cara aqui takashi-kun esse e michiyo san anata wa hokano hito wo don yobimasu ka como você chama as outras pessoas hokano hito wa anata wo don yobimasu ka como as pessoas chamam você as vezes chamam pelo nome ou pelo apelido então deixa aí abaixo nos comentários espero que tenham gostado contatos dúvidas por e-mail se você tem alguma dúvida comente aí abaixo do vídeo like se você gostou comente também se você gostou compartilhe o vídeo nas redes sociais siga-nos nas redes sociais facebook twitter instagram se inscreva no canal clique na rodinha dentada e peço para receber atualizações já minasão máta neminaough já minasão já minasão